Hello! Mais um dia a Londres! E hoje eu venho mostrar-vos assim mega, 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 mega comprados da Primark. Eu tenho aqui este saco e tenho aqui mais outro saco para eu vos mostrar. E basicamente estou sozinha porque ponto 1, basicamente, quase tudo que está aqui é meu, ou é para mim. Portanto, nada para o Pedro, não fazia sentido que ele estivesse aqui ao meu lado. E para além disso, o dia em que eu estou a gravar é um sábado, portanto o Pedro está na formação. Portanto, mesmo que ele quisesse fazer companhia, ainda dava. Portanto, estou aqui sozinha e vou começar. Primeiramente, estes sacos da Primark são super gires. Vêm com minis por todo lado. Minis não, minis por todo lado. E cá dentro, cabe imensa coisa e agora que se pagam os sacos, eu acho que vocês podem investir em... Acho, é uma ideia, não é? Conselhos, se quiserem investir assim, não sei como destas, porque para outros podem levar-te sempre. Vou começar aqui pelos pijamas e, portanto, tem aqui um super giro do Bambi. É raro eu ter coisas do Bambi ou mostrar-vos coisas do Bambi. Mas ele é mesmo giro. E ele é daquela coleção da Disney e também tem capuz. Portanto, é muito fofinho e dá, obviamente, para dormir. Acho que isto é da zona de pijama, mas também dá para vocês quiserem utilizar na rua. Portanto, é um modo assunto que nós quisermos. Portanto, isto aqui é muito giro. Isto é muito bom. Depois, o outro pijama que eu trouxe também é super giro. E é assim, o facto de ele ser giro e muito simples é o que me trai nele. Depois, é super tintinho, é assim com este pelinho, que vocês conseguem ver. E então, ele vem com uns calções e é super bom agora para a primavera. Porque ele, embora seja de pelinho, é de calção e top. O meu tamanho é sempre o XS na Primark. Portanto, assim é o top. E depois, caso a vossa casa seja fria, também vem com umas calcinhas. Então, pá, eu achei isto um amor. Depois, para acabar com este top de pijamas, tem aqui duas meias que são exatamente iguais. São assim, da Minnie. E estas meias são anti-derrapantes. Portanto, eu gosto muito para andar em casa. São muito quentinhas e para quem não gosta de andar de chineles, é uma boa opção. E elas são muito fofas. Depois, mais meias da Disney. Temos estas aqui, do Nike, que também são muito fofinhas. Então, elas vêm em três pares. Eu sou número 38. E assim, em três pares. E são giras. E estas meias mais temáticas e mais bonitas, eu costumo utilizar só para dar em casa com os pijamas. Mas depois, para andar na rua, eu utilizo aquelas de um euro, que é um pai de seis pares da Primark, que são todas pretas. E pronto, eu posso sujar. Se tiver a unha grande e romper a meia, é uma meia barata. Se começar a cheirar chelé. Por acaso, não cheiro chelé, mas se for ali que cheiro chelé. E ficar assim, um pivete horroroso, é a meia preta. E eu tento sempre guardar estas mais bonitas para andar em casa. Porque são mais giras, mais fofas. E sinceramente, ninguém vê estas meias a não ser em casa. Portanto, eu tento utilizar quando alguém me vai ver, não é? Entretanto, acho que de roupa e meias, e assim, já está. E vamos passar para a parte da papelaria, que eu acho que foi o que eu tenho mais coisas aqui para vos mostrar. Eu adoro coisas de papelaria, daí até a loja que tem, não é? Adoro coisas fofinhas. Tudo que seja da Disney, eu perco a cabeça. De papelaria, eu... Esta relação está ao mesmo jeito. Eu não estou a dizer isto, sabe? Não, eu acho mesmo que está super fofa. Vamos mostrar ao meu preferido. Que é isto. Isto, gente, é um caderno do Stitch. E ele, por fora, é todo alfadado. Assim, tem uma alfadinha. Depois, aqui, tem estes pormenores para vocês colocarem folhas, cartões, o que vocês quiserem. Depois, tudo... É meio que uma agenda dividida por meses. Portanto, temos dezembro, outubro, dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Pronto. E depois, aqui, tem sul, da terça, quarta, quinta em inglês. Portanto, o grande problema destas agendas é porque vêm duas em inglês. E tem um pouco espacinho para escrever. Mas elas são uma coisa mais linda de sempre. Se vocês, portanto, quiserem, por exemplo, tirar estes papéis, dá para sair. Porque, como vocês veem, é um dossier. Isto paga não mal. É uma maravilha porque não se estraga, porque está alfadado. E até para quem anda na faculdade e quer levar apenas só um caderno, acho que, para levar assim, é incrível. E é a coisa mais fofa. Mais um artigo de agenda. Temos este caderno aqui, que eu também achei um amor. Porquê? Eu tenho uma particularidade muito engraçada, que é que ele vem com um estojo incorporado. Portanto, aqui, logo na primeira página do caderno, é uma bolsa que vocês podem abrir. Ok? Tem assim um bolso. E vem com algumas coisas, como uma filha, lindo, 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 da Mini. Que está assim também, bem cá, um alfadado. Depois tem um lápis com uma borracha em cima. Portanto, aqueles que se usavam antigamente, pelo menos quando era miúda. E temos também um bloco de notas, também da Mini. E temos auto-plush. Depois, puxando aqui esta zona, temos então o caderno normal, que tem em si a capa dura. E depois é um caderno completamente normal. Estes artigos são todos comprados na Primark de Lisboa. Agora, outro artigo de papelaria. Temos este Wellness Journal. Eu tenho também uma angústia para dizer isto. E, basicamente, dentro temos mesmo, como se fosse, um jornal, ok? Para vocês preencherem com pensamentos positivos. Como é que eu posso tomar conta de mim esta semana. Faz uma lista daquilo que precisas. Portanto, tem todo um jornal para nós irmos escrevendo. E acho que para quem tem ansiedade é muito bom escrevermos. Portanto, eu tenho sempre que escrever aquilo que estou sentindo. De maneira que eu posso melhorar a minha vida. Ou a maneira como eu me sinto. E ele é assim muito giro. Agora, outro artigo da papelaria. Algumas coisas eram sempre esse. Mas, por exemplo, este tem aqui. Custa 3 horas e meia. E ele vem assim. E é uma bolsinha mesmo. E cá dentro temos um caderno da Mini. Assim, muito fofinho. E este é sem argola. Portanto, são daqueles que dá para os filhos levarem para a escola. E dentro desta bolsinha que vocês estão a ver. Vem uma régua. Que dá para abrir. Depois temos uma caneta. Também boa a gira. E depois vem também outros lábios. Também, vamos dizer. Portanto, tipo um kit. Se vocês irem para a escola. Por 3 euros e meio. 3 euros e meio, gente. Como? Como é que é possível? Pois, mais uma coisa fofi. Que eu tenho aqui para vos mostrar. Então, é um caderno. E eu já tenho em azul. Portanto, já tenho do Stitch. E ele ao toque é meio fofinho. Porque tem pelo. Ok. E esta é a Angel. Que é a namorada do Stitch. E depois por dentro é um caderno normal. Tem Angel aqui em todas as folhas. Mas é muito, muito fofo. Depois isto vem assim embrulhado. Nestas caixinhas. Que também são tão giras. A sério. A cena do Primark. É que eles. Eu acho que isto faz parte do marketing deles. Que é basicamente fazer em caixas. Ainda mais fofos do que o artigo. Porque uma pessoa. Quer trazer pela caixa. Quer trazer pelo artigo. Quer trazer pelo preço. Quer trazer por tudo. Ficas num ponto aqui. Desculpa. Para não trazer. É o melhor. Quando vi isto. Eu não quis acreditar. Eu não quis acreditar. Este é mais um kit. Daqueles gigantes. E este também não tem preço. Portanto, não sei. Não gostaria de dizer quanto é que foi. Mas. Ao abrir daqui. O kit. Né. O que traz. Traz. Um caderno. Também sem argolas. Portanto, dá para tamanhos mais pequenos. Para a escola. É do Stitch. E é assim. Rosa. E é de linhas. E é mesmo. Muito simples. Por dentro. Depois. Tirando. Mais um cantinho do kit. Temos agora. Um caderno. Maior. E este já é de argolas. E é do Stitch. E da Angel. E este está dentro de fora. E por dentro. Também. É super. Normal. Portanto. Ele é assim. Muito estilo. E depois. De adereços. Dentro deste saquinho. O que é que vem. Uma. Uma. Uma reguazinha. Fofa. Uma caneta. Tem dois lápis. Um rosa. E outro com o Stitch. Uma borrachinha. E estes papéis. Para vocês adotarem. O que quiserem. O que quiserem. Para a faculdade. Acho que pode levar. Facilmente. A bolsinha. Com tudo cá dentro. Enfiar dentro da mala. E dá um jeito. Gigante. Falando que as coisas são. Muito muito queridas. Agora. Mais coisas. De papelaria. Temos. Canetas. Do Stitch. Apá. São amorosas. É uma rosa. E outra. Em branco. Com o Stitch. E Angel. Por todo lado. Este também não tem o preço. Portanto. Já não sei dizer o valor. Mas. São muito fofinhas. Eu aposto que isto não foi mais do que um euro. Um euro e meio. Depois. Também de papelaria. Veio. Este utensílio aqui. Que eu também já tenho. Um da Minnie. E este. Cá dentro. Tem. Coisas. Do Stitch. E da Angel. Tipo. Em miniatura. Pai. Muito foda. Vou tentar aqui abrir. Para vocês. Ok. Então. Cá dentro. Temos. Clips. Rosa. Tão fofo. Uma mini. Mini. Viticola. A sério. O que é que isto é? Coro de rosa. Tem. Lápis. Também. Do Stitch. E da Angel. Muito fofos. Também não sei dizer o valor disto. E também. Este foi 3 euros. Portanto. Este conjunto de coisinhas em miniatura. Foi 3 euros. E estes lápis. Eu aposto. Também foi um euro e meio. Por aí. E vem muitos. Um. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. Ou 12. Depois. Para acabar as coisas. De papelaria e Stitch, e por ai. Quer dizer. Os Stitches. Não sei se são os últimos elementos de papelaria. Temos estes sticks. Este sticks aqui. Que vem também dentro de uma bolsinha. Eles são meio amorosos. E tem. Mais uma vez. E Angel. Tem o Stitches. E tem o Stitches Angel em conjunto. E são muito bonitos. Estes são meio. Muito bonitos. Eu estive. Mais uma vez. nessa bolsinha que nos faz comprar, não só por ser isto, nem só por ser o cifra, por ser a bolsa e por ser tal. Vocês sabem que eu adoro toda a mesa de cozinha, dizem a minha perdição e portanto vamos começar por uma coisa que eu tinha importado no meu instagram que queria muito comprar, que é uma estupidez, mas é tão fofo, é fofice máxima e isto custava e custa 7 euros, porque a minha amiga tinha aqui também a primarco no outro shopping e é uma frigideira de Nikkei. Opa, eu acho isto muito engraçado, primeiro vou fazer panquecas porque vai dar, eu penso que fique com a carinha dele, pelo menos já vi algumas imagens onde ficava com a carinha deles. Depois, para quem tem crianças e querem incentivar-vos muito a cozinhar com calma e novamente colocou a nossa supervisão e só mesmo para eles irem começando a desenrascar isso, eu acho que é bom para o desenvolvimento de uma criança, pelo menos é a minha opinião, acho bom para o desenvolvimento deles, portanto é uma forma de eles também crerem e acharem giro a cozinhar, obviamente que é uma brincadeira, não vão pôr os produtos a fazer o jantar, né? Mas pelo menos para brincar e fazer um ovo, um ovo mexido com árvores a mais ou menos os pais, são consumindo uma noite abaixo, acho que tu vais ter aqui a concher, não tem que estar a dizer que os pais têm a ver. Acho que devemos ir com cuidado, acho muito engraçado e é muito fofo e também para eu fazer ovos estrelados, por causa já esquece de fazer um ovo e tenho que tirar uma frigideira gigante e esta é mais pequenina e ainda por cima é do Mica, quem é que não quer dizer uma frigideira do Mica? Depois, a tanta coisa que eu tinha adorado, que também vim na Primark, no Nord Shopping, era essa saladeira e eu queria muito essa saladeira, porquê? Porque eu tinha lua de vidro e o Pedro partiu, portanto ficámos com uma de plástico horrível que eu protestava e era gigante, entretanto desisti e essa saladeira começou a fazer parte dos nossos feitos, portanto é lá que eu meto a água que depois vou reutilizar, para quem não sabe, eu sempre que li a água e enquanto não vai sair água quente meto a água no balde para reutilizar, é bom para o ambiente, é bom para a nossa planta bancária e principalmente para o ambiente, mas nós temos que ter mais cuidado com ele, portanto eu faço sempre isso e essa é a minha saladeira terrível, neste momento está na casa de banho a servir, de pousar a água para reutilizar. Esta é muito mais gira e tem o Mica e aqui, apá é muito gira, é mais pequenina do que aquela que eu estava a dizer que não gostava, porque normalmente quem come salada nesta casa sou eu, o Pedro não come salada, portanto é espesar de ter uma salada gigante e esta aqui pode ser de plástico, isso é muito mais fácil de lavar porque não cai e não parte, é muito fofinha, assim em azul e eu acho que esta saladeira gostava 5€, aliás eu mostrei no vídeo de coisas da Primark, portanto se vocês quiserem passem por lá por este vídeo porque eu digo o preço, mas eu acho que é 5 quase 1€ por aí, não é mais do que isso. Depois, coisas que eu também tenho já cá em casa, estes panos para o pó e eu também tenho o Mica e também acho que é ótimo para pôr-me os banhos a limpar, eu vou assim um banho giro e tal, e os meus bão, eu vou felizes e aprendem todo este mecanismo, pá, eu gosto de ir e pronto, e quem não tem minutos como eu, opá, e gosta disto, é a nossa vida gente, já queremos limpar, ao menos queremos limpar coisas que já gostam, então estes panos, e para além disto é super barato, eu acho que isso custa 1€, 2€, sei lá, 3€ no máximo, e vem 3 panos para limparem o pó, portanto fica 1€ cada um, se for 3€, porque eu não sei, porque não vem aqui com o preço, e ele aqui ainda diz que são 4, ok, são 4 afinal, 4 panos, portanto vocês sabem quem limpa pó em casa, que estes panos, uma pessoa mete-se a lavar, mete-se a limpar o pó, e eles resultam muito bem, e são, é pá, são o mesmo giro. Depois, mais um utensílio de cozinha, ó pá, que eles são um mimo, e se há coisa que eu gosto de receber são, são canecas, eu estou sempre, sempre a beber qualquer coisa nas canecas, e quando não tenho nada para beber, em vento, vai-te lá a água, finge, eu acho que não tenho nada na caneca, e não estou com a caneca a passear, portanto vou brincar, pronto, mas esta do Tweet é muito fofa, tem aqui o Tweet em cima, é cor de rosinha, e depois ele está aqui, ó pá, o Tweet é muito fofo, portanto eu nem desisti, e ela custa 7 euros. Depois, não sei se foi sequer a última coisa, mas ainda tem aqui uma coisa de cozinha, que são estas palhinhas, elas são assim, não são reutilizáveis, obviamente, tem a mini cá em cima, e eu normalmente cá em casa não tenho palhinhas, porque eu não compro palhinhas, aquelas de plástico, e portanto, depois acho que é um desperdício de estar a comprar as outras de papel, então estas daqui, dão para toda a gente, dá para lavar, fica sempre cá em casa, então, assim, com um brunch, acho que, de fina influencer, que eu vi agora, mas para qualquer coisa gira, que vocês queiram a fazer cá em casa, e para os miúdos, também é genio, e são um quarto, então palhinhas, e elas, então eu não tenho o preço, mas eu acho que não é para o marco de ter. Depois, mais uma coisa que eu tenho aqui, que também é da Primark, que é esta vela, que cheira maravilhosamente bem, epá, as velas da Primark também são super boas, opá, não são como as da Zara, por exemplo, mas funcionam muito bem, e para o preço, e o cheiro delas é incrível, as embaladas também são muito giras, mais uma vez aquilo que eu estava a dizer, para nos dar vontade de comprar, e esta vela é assim grande, portanto, eu penso que ela tem 5, 7 euros, por aí, e ela chama-se White Lavender, Lavender? Aham, parece que eu tenho Lavender, não sei se é assim, como posso achar, mas eu sou terrível em inglês, não sei falar, e não me abrigo a falar em inglês, porque eu não consigo, e tenho vergonha, quando começo a falar em inglês, portanto, é White, isto em português é Lavender Branca, portanto, se querem perceber, oh, percebeu, querem perceber, percebesse, e é assim, mas o artigo de casa, da Primark, é esta lâmpada, mas também que ela é boa, porque como vocês estão a ler, ela tem assim uma luz, vão ver, até bem forte, ela funciona a pilhas, é o mal, estas lâmpadas, estas coisas da Primark, eu não sei qual é o valor dela, mas após 7 euros, e ela mesmo, 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 mesmo gira, e se querem, eu vou deixar aqui, porque acho mesmo mesmo querida. Organização, portanto, eu já tinha votado um coisinho deste da organização, que tinha colocado lá no meu escritório, com uma arquilhagem, e também comprei na Primark, vocês que montaram um, depois, onde é que eu tinha comprado, portanto, ele é da Primark, que fui lá comprar mais alguns, portanto, estes, servem, vocês vão ver bem, basicamente, para colocar paletas, pelo menos, é o que diz aqui, mas, obviamente, vocês podem colocar o que quiserem, papéis, podem colocar fotografias, deem asas da vossa imaginação, e coloquem, basicamente, o que quiserem aqui, 5 euros, eu não faço ideia, mas é por aí, portanto, lá tem imensos artigos de organização, e eu trouxe, então, duas. Temos também este aqui, que eu também já não consigo ver, 3 euros, custou 3 euros, e bem assim, basicamente, serve para vocês colocarem nos nossos batons, e por fim da organização, eu trouxe também este aqui, que tem duas gavetas, é basicamente igual àquela que eu já tinha, mas o outro é aqui a meio, portanto, tem uma separação a meio, e este tem, assim, em 2, pronto, basicamente, vai dar para colocar bases, vai dar para colocar coletoras de alheiras, e eu acho que com este, também, isso é um todo, eu acho que já consigo pôr a maquiagem toda, aqui, já posso tirar das gavetas, porque as gavetas não abrem com toda a maquiagem, portanto, aqui, pelo menos, aquela que eu uso mais, já dá para pôr. E depois, para acabar, todo este, enfim, de coisas, da Primark, da Disney, basicamente, tudo que está aqui é da Disney, menos os organizadores, por isso, para acabar, tenho duas escovinhas de cabelo, que são tão giras, as escovas na Primark, também custam, eu acho, 1 euro e meio, 3 euros, e são boas, são super fofas, vocês têm todos os estilos, têm do Nikkei, como vi aqui, são duas da Mini, e são completamente diferentes, têm do Stitch, têm da Angel, que é namorada do Stitch, têm, opá, de imensas coisas, e pronto, elas são mesmo, mesmo, queridas, e eu nem sei qual é que vou pôr ali para usar, porque eu gosto de todas, são muito fofas, e eu já tenho mais duas da Mini, adoro, as compras de cabelo são muito fofas. E pronto, com este último artigo, terminado o nosso vídeo de compras da Primark, espero que vocês tenham gostado muito, se gostam deste tipo de vídeos, digam-me, porque eu vou trazendo com mais frequência, e é isso mesmo que não tenha sido uma seca, e até o próximo vídeo, tchau!